Abertura Olá amigos, eu sou o pastor Marco Feliciano e peço dois minutos do seu precioso tempo para abordar um assunto aqui de extrema importância para todos nós e que hoje ocupe espaço em todas as mídias do nosso país. É sobre a condenação na esfera civil do deputado, meu amigo particular, Jair Bolsonaro, a pagar 10 mil reais por danos morais a também deputada, que não é minha amiga, Maria do Rosário. Existe um princípio no direito em que após a injusta agressão, o revide é isento de licitude ou quando a deputada Maria do Rosário chama o deputado Bolsonaro de estuprador, ela sim cometeu um crime, crime de calúnia. A frase que ele usou contra ela, que todos sabem, foi um revide e num contexto que na mais simples análise, em nenhum momento fez apologia ou estupro. O que fica claro nesse julgamento foi o que nós chamamos de ânimos políticos dos julgadores em conflito com a maioria da opinião pública que sabe que Bolsonaro não cometeu crime nenhum e também da imprensa que deveria ser neutra, mas não é. O que deveria ser levado em conta no momento do julgamento é a condição do parlamentar, que no uso da tribuna tem imunidade e o que foi proferido na tribuna ao ser reverberado nas mídias sociais não criou um fato novo. Ou seja, nesse momento tenta se criminalizar a única arma que tem de fato um deputado que a imunidade fala. Portanto, eu reputo esse julgamento como injusto. Temos o dever cívico de não nos conformarmos com as injustiças. Injustiças essas que graçam no nosso país, mesmo porque a deputada Maria do Rosário ela é useira e vezeira em criar confusão. Todo o país assistiu inúmeros vídeos, ela vociferando contra pessoas e até ameaçando de agressão física, o que é incompatível a uma parlamentar que está sempre pronta a processar quem a contrair. Maria do Rosário já me processou inúmeras vezes. Não apenas eu, eu, Bolsonaro e todos aqueles que se opõem a esse regime maldito implantado pela esquerda. Eles tentam destruir a reputação das pessoas, macular o nome das pessoas. Com isso, eles tentam apagar da história aqueles que ainda falam de maneira democrática e libertária as verdades que o povo gostaria de falar, mas não pode. Chega dessa história. É hora de buscarmos a justiça verdadeira. Bolsonaro, meu amigo, você tem o apoio do povo, você tem o coração do povo e nós entendemos o que você quis dizer. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.